Kaique com ela, solta na direita, na morticulação com o Bernardo, o cruzamento vem por baixo, tentou toque! Gol do Fast! Davison, número 19, apareceu no meio da área e aí fez o que ele sabe, empurrou pra rede, cruzamento primoroso do Bernardo, Davison desvia com qualidade e vence o goleiro Gil. São as alterações do Villanense, tentando empatar o jogo, quem sabe vira ainda, 15 minutos, tudo pode acontecer. Cruzamento vai direto pra área, bola desvia, olha aí! Gol do Villanense! Vinícius, número 5, jogou lá pra área pra ver o que acontece, olha o que aconteceu! Ficou no deixa que eu deixo, a zaga do Fast e ela entrou direto e empata o jogo a equipe de Rondônia.